Ele hoje, se ele começar a falar mal do Bolsonaro, ele não vai ter admiração da nossa... É, e ele não vai ter aquele público que ele perdeu por... Exatamente, só que aí começa a ficar ruim pro cara, porque ele começa a ter que passar pano por umas coisas que, claramente, ele mostra que ele, ou ele é muito canalha, ou ele é muito burro. O Paulo é um cara extremamente fraco. O Paulo já me ligou, tipo, 3 horas da manhã chorando, cara. Arthur, puta, fodeu. Fodeu, meu irmão. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão brasileira, Cleitinho dos Cates. E como eu te falei, eu posso ser sincero aqui pra você, vamos soltar nomes aqui. Você pega, por exemplo, Coppola. O Coppola não acredita em uma palavra do que ele fala, inclusive por isso que ele tá sumido. E por que, cara, que ele fica com... Público. Não, mas porque eu vou te falar... É grana, é grana, vamos falar real. Existe uma... A direita, isso aqui é a grande verdade sobre a direita. A direita que surgiu, é uma direita que surgiu pela internet. A gente nunca teve espaço. Nós, o Bolsonaro, todo mundo era nicho, era um nicho muito pequeno. E houve uma explosão de 2013, 14, 15, 16, em que um pensamento, que obviamente ele é presente numa sociedade brasileira, ele tava reprimido, porque a direita nunca teve meias de ação, nunca teve dinheiro, nunca teve institutos, nunca teve um partido que se colocasse de direita. Nunca teve na grande mídia. Nunca, nunca teve espaço. Comediantes que fazem piadas de direita já eram tocados pra fora. Você sequer podia criticar o PT. O Reinaldo Azevedo, que era um jornalista que tinha uma posição de direita por muito tempo, ele apanhava demais. Então, naturalmente, quando a internet permitiu que esse pensamento tivesse reprimido, explodisse. junto com a explosão de audiência de poder, porque as pessoas começaram a ganhar cargos eletivos, influenciaram o debate público, as pessoas começaram a ganhar dinheiro. Não, canais é... Exato. Posição em rádio, televisão, pra debater. O Coppola, por exemplo, ele era da Jovem Pan, depois foi pra CNN. O Coppola, eu conheço... Ele tá onde agora? É a pergunta que o Brasil inteiro faz. Ele sumiu. O Kim fez igual o Kim da Coreia. Ele sumiu com ele. No canal dele, nem Instagram, nada. Sumiu, sumiu, sumiu. Ele fez um debate com o Kim, foi humilhado e sumiu. Cara. Desde o debate ele sumiu, eu não sei porquê. Mas você sabe... Você tem alguma informação? Não, velho. Ninguém tem. A polícia, quando some alguém, eles vão no primeiro assim... Qual foi a última pessoa que teve com essa pessoa? E que pode ter motivos. Cara, você é um cara que é muito, muito, muito provavelmente... Você sabe de alguma coisa. Eu sumi com o Coppola. É. Não, realmente você sumiu com o Coppola. Eu tenho certeza absoluta. O Coppola... Gente, posso contar a verdadeira história do Coppola? Por que que aconteceu? O Coppola era um cara... Antes dele fazer... Ele estudou na mesma faculdade que eu, na faculdade da USP. Nunca gostou muito de política. Ah, é? Nunca gostou. O Coppola, o lance dele era assim... Ele tinha uma banda, que todo mundo usou a banda dele na internet. Era uma cópia do Waze, assim, péssima. Era tipo... Sabe o EP e Nenê, quando faz a versão do Mr. Big? O baby, baby... Ele fez isso com o Waze. Coppola, isso é essa encanagem que estão fazendo. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Tem. Eu, eu, eu... Fui ajudar o Coppola, quando ele foi cantar com a banda dele, na virada cultural em São Paulo, em dois mil e... Quatorze, quinze. Em dois mil e quinze, eu fui ajudar a tal, levar os equipamentos e tal. Porque meu irmão produziu... Você foi o hold do Coppola, olha só, cara. Meu irmão produzia show na virada cultural de comunista, com um monte de gente fumando maconha ali perto, tal. O conservador Coppola tava de boassa lá. Porque nunca foi de... Nunca foi conservador. Isso é papo furado. Quando que ele virou isso? Foi na Jovem Pan? Porque ele conheceu a gente. Foi na oportunidade financeira. Eu digo mais. Quando ele descobriu o MBL, que ele conhecia a gente. Ele conheceu meu irmão. Meu irmão era produtor de clipe de banda e ele tinha uma banda. E ele era amigo... A gente tinha amigos que tinham banda. E aí ele foi no escritório do MBL e viu como a gente tava crescendo em redes. Aí ele viu. Tem um mercado aí. Chamou um amigo dele. Lançou um amigo dele pra vereador em São Paulo. Ele é esperto. Coppola é inegavelmente esperto e inteligente. E aí ele começou a gravar vídeos. Fez uma agência de marketing. Fez uma agência de marketing. Então antes do Coppola virar ele o produto, ele preparava outros produtos. Então ele lançou um cara pra um partido da esquerda, vamos lembrar, em São Paulo. Quem? O Caio Miranda foi vereador em São Paulo. Do PSB. Do PSB. E ele fez a propaganda. Fez a propaganda. Porque ele viu o mercado. E aí... Teve um desentendimento entre os dois. Teve um desentendimento. Saiu fora. Trabalhou no gabinete do cara. O conservador, que não trabalha com esquerda. É anticomunista. Depois foi fazer com o Novo. Isso aí. Foi trabalhar com o Partido Novo. Fez propaganda pra candidatos. E aí ele começou a se lançar. Quando ele conheceu o Alexandre Borges, um amigo nosso. Que hoje tá na CNN. E foi parar na Gazeta do Povo. Tá. E aí na Gazeta do Povo ele começou a virar o conservador. Porque a direita, como ela surgiu também como mercado, muita gente começou a ganhar. Dinheiro. Então você tem pessoas que tem uma trajetória. Virou um mercado absurdo. Gigantesco. Então tem pessoas que... Um ano e meio antes da eleição, mais ou menos, né? Que foi a explosão de canais e tudo. Galera, monetizando pra caralho e tal. Sim. Então como você separa um pouco o joio do trigo. Isso é uma coisa legal pra falar. É quem tá disposto a perder. Seguidor. Não, mas só pra fechar o assunto Coppola. Por que vocês acham realmente que ele sumiu? Cara, porque... Não, eu vou te explicar o que acontece. Eu fiz até um vídeo falando o dilema do Coppola. Qual que é a tese? Imagina o seguinte. Você é um cara lá de direita crescendo. Desculpa, Tarrena. Só pra fechar. Não, não. Mas é até... Porque a gente vai falar de várias coisas. Lógico. Você tá crescendo. Você tá ali. Pô, tá todo mundo amigo. Ele cria um público absurdo. É. Aí começa a ter uma divisão. Começa a ter uma galera corajosa. Que é o que o Renan ia falar. Disposta a perder seguidor. Disposta a perder dinheiro. O Nando é um caso. O brigadeiro. É. Quem mais? Uma galera. O antagonista. O Vila. Que na hora de defender o que acredita. Tipo, meu, eu vou defender o que acredita. Eu não quero saber se eu vou ser chegado a isso. Vou perder público. Eu vou fazer... Porra. Aí a primeira cisão. Exato. Tá entendendo que o Bolsonaro é um lixo e vão começar a criticar. E aí o cara se vê meio que num muro. Porra. Ou eu vou... Aí o cara tenta o quê? Sinalizar pros dois públicos o máximo possível. Chega uma hora que fica inegável. Ele fala assim, eu perder meus seguidores? Não, eu vou defender o Bolsonaro aqui. Começa a defender coisas que ele não acredita. E eu sei que ele não acredita no que ele defende. Beleza. Só que chega um ponto em que a escolha dele não tem mais volta. Então, por exemplo, ele hoje, se ele começar a falar mal do Bolsonaro, ele não vai ter admiração da nossa... É, e ele não vai ter aquele público que ele perdeu por... Exatamente. Só que aí começa a ficar ruim pro cara, porque ele começa a ter que passar pano por umas coisas que, claramente, ele mostra que ele ou ele é muito canalha ou ele é muito burro, porque não tem como você falar mais, por exemplo, que o engasgamento mata mais que Covid. Como é que você vai se dizer inteligente? Cara, eu sou inteligente, sou intelectual aqui. Sou jornalista sério. E eu já falei que o engasgamento mata mais do que Covid. Não tem como, é impossível. Como é que você vai defender um presidente que fala, e daí? Aí chega o ponto dele debater com o Kim. Olha isso, não sei se você acompanhou. O do Rambo não foi no seu debate? Foi! Foi exatamente nesse debate. Você entendeu agora? Foi exatamente nesse debate. Ele sujou o santo nome de Stallone. Nossa! Bolsonaro é o Rambo contra o sistema. E o Rambo tava lá enfrentando o Talibã. O que é isso? Mas o que que é? O Stallone, pra mim, é um dos maiores inspiradores. Pô, o Stallone é foda, cara. Nos anos 90, filme de herói e tal. Agora, o que que acontece? Você imagina pro cara. Beleza, ele defende lá. O Bolsonaro é como um Rambo. Aí as tiazinha patriota, os tios bolsominionais. É isso aí que o Paulo defende a gente do comunismo. Rambo por quê? Não, calma, calma, calma. A luta contra o sistema, ele falou. Aí ele chega num jantar, onde não tem essas pessoas boas. Tem pessoas minimamente preparadas. Ô, boa noite, boa noite. Você imagina o cara chegar num jantar e falar, é, eu fui o cara que chamei o Bolsonaro de Rambo pra ganhar uns likes. O que que acontece, cara? O cara começa a entrar num dilema. Porque o público dele manter, a manutenção, não é o crescimento, é a manutenção do que ele tem, começa a custar credibilidade. Não é. Aí o cara fica num dilema. E aí dá umas panes. E eu conheço Coppola. Coppola é um cara extremamente fraco. Coppola já me ligou, tipo, três horas da manhã chorando, cara. Arthur, puta, fodeu. Fodeu, meu irmão. Amanhã no Morning Show, os caras descobriram que meu nome não é Coppola. Ele me ligou também. Foi, e daí? E daí, cara? Não, meu. Cara, fodeu, mano. Porque, meu, Coppola, calma, cara. Não é assim. Altos conselhos. É que eu não sou canalha pra mostrar conversas que eu tenho com ele. Mas, assim, você vê que é um cara extremamente fraco. Você quer ver outra coisa? Quando ele foi debater Coppola... O que é o nome do Coppola é o quê? Hã? Qual que é o nome dele? Sei lá qual é o nome dele. Camiranda, não sei. Enfim, o lance é que ele, quando ele debateu com a Prioli na CNN, tomou um pau. Ele tomou um pau, mas foi lavada. O cara ficou uma semana em casa sem saber o que fazer. Ele é esse tipo de cara. E agora toma um pau do Kim e não sabe o que fazer. Mas pra ele, estrategicamente, é ruim ficar sumido também, não é? Aí é que tá, cara, chega um ponto, quando você tá em pânico, você não pensa mais de maneira estratégica. Ah, tá. Quando você tá em pânico, você começa a agir por instinto. E muitas vezes o instinto tá ficando em do armário. Vilela, assim, a gente tem que entender o que é o mercado bolsonarista. É, um, é o público mais engajado em rede social que tem, mais do que K-pop, mais do que fãs de cachorro. É um público muito feio, muito engajado e que está totalmente desesperado porque ele acha, por exemplo, que existe uma iminência da China invadir o Brasil e acabar com suas liberdades. Nesse momento, o público bolsonarista sabe que a gente tá nessa live e ele não pode fazer outra coisa que não estar aqui, provavelmente, nos xingando. Eu não sei como é que tá o comentário, mas pro cara, assim, cara, o MDL vai estar os três juntos no Vilela falando mal do nosso presidente. Você vai fazer alguma outra... Juntando poderes. Exatamente. Você vai fazer alguma outra coisa na sua segunda noite? Não, você tem que estar lá. Eu vou fazer alguma outra coisa na sua segunda noite.